Atenção para a nossa promoção! Você já aprendeu alguma das canções da produção, O Filho? Se aprendeu, cante para nós um pedacinho de qualquer uma de nossas canções, como a Liv fez. Só o amor pode curar Só o amor pode salvar O Filho, Filho, Ele quer te contar Que gracinha! É muito fácil participar! Entre em nossa página do Facebook e cante para nós! Grave na página até 20 segundos de qualquer uma das nossas canções! Envie até o dia 20 de agosto! Os vencedores irão ganhar uma leiloete como eu! Ou um capitão como eu! Dia 26 de agosto, os vencedores serão anunciados no programa Halel! E postados também em nossa página! Participem! Aguardamos por você!